E um abraço pro canal, galera que acelera, essa é a pressão, vem com Júlia Marques! Eu vou te amar, até quando na minha vida o amor durar Só quero você, simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória? Eu tô com saudade dos seus beijos doces que agora são minha boca E dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor Eu tô chonado em você, apaixonado por você Me chama de bebê, sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chonado em você, apaixonado por você Me chama de bebê, sou seu neném, sou seu bebê Eu vou te amar, até quando na minha vida o amor durar Só quero você, simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória? Eu tô com saudade dos seus beijos doces que agora são minha boca E dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor Eu tô chonado em você, apaixonado por você Me chama de bebê, sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chonado em você, apaixonado por você Me chama de bebê, sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chonado em você, apaixonado por você Eu tô chonado em você, apaixonado por você Eu tô chonado em você, apaixonado por você